E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA Online, vocês me pedem aí pra me trazer vídeo de GTA Online, ai de nada, negócio só de mod, de mod, de mod, traz GTA Online Bom, tá aí o vídeo de GTA Online no estilo do canal, certo? E hoje galera, eu vou mostrar pra vocês as minhas propriedades, ou melhor, todos os veículos que eu tenho dentro do game Inclusive galera, em breve eu vou fazer um cálculo de quanto que eu já gastei dentro do game, certo? Dentro do jogo, quantos dólares que eu já gastei aqui dentro do jogo E eu irei somar aí o quanto que eu gastaria de reais pra comprar tudo o que eu tenho aqui Então vai ser um vídeo à parte, né? Mais pra frente eu vou fazer, porque vai gerar um tempinho aí pra calcular esse valor Inclusive você pode até calcular mais ou menos aí quanto que eu gastei aí em dólares pra ter tudo isso daqui É, quem joga GTA tá meio por cima aí dos valores Eu vou começar aqui pelo hangar, mas depois a gente vai pra garagem de 60 carros 60 carros, cara? É 60, eu não lembro, velho, 60 carros Bom, eu vou mostrar todos os meus veículos pra vocês E depois eu vou fazer um vídeo mostrando todas as propriedades Aí calculando tudo que eu gastei Bom, aqui no hangar eu tenho esse avião, eu não vou lembrar muito bem o nome Mas é um avião de quase 6 milhões de dólares dentro do jogo É, ele é até legal, ele é muito lentão Mas, assim, se você tiver dinheiro pra gastar, tipo, aquela quantia ali, ó Compensa você comprar, certo? Lembrando, galera, se você tem problemas aí com dinheiro E talvez não tenha tanta grana pra comprar o dinheiro lá da Rockstar Que 8 milhões custa 200 reais Só isso, 200 reais, é isso, moleque Meu Deus do céu Bom, vai lá na Shake Mods, resolva o seu problema Infelizmente ainda não tem pra Playstation 4 e Xbox One Mas se você joga aí no PC e nas antigas, né Playstation 3 e Xbox 360, você pode upar a sua conta Então tá aí na descrição, você ir lá Ver qual o melhor valor e quantidade de dinheiro que você precisa Compra, entra em contato com o pessoal lá E eles vão dar um atunado na sua conta Então esse aqui é o primeiro avião É, todos os aviões não cabem aqui no hangar Ó, tem esse outro aqui, ó Que, assim, como eu disse, né Se você tem dinheiro, vai até legal você ter, né Ele na sua garagem, no seu hangar Temos esse rosinha aqui, ó Que é considerado aí um dos melhores Pra você dar aquela trollada na sessão Ele tem uma mobilidade muito boa É, temos esse aqui Que é um avião, é Que foi baseado aí no Tucaninho Da Força Aérea Brasileira É um aviãozinho aí legal Galera, se o áudio não ficar muito bom Eu acho que vai ficar bom sim Porque eu não tô nem gravando com webcam Porque o Playstation 4, ele tá instalado na TV Eu tenho que fazer mó gambiar aqui Pra poder usá-lo Ó, temos aqui Esse outro avião Aqui É... Seguinte, eu acho que eu vou ter que recuperar um avião aqui, velho Se eu não me engano, acho que eu vou ter que recuperar Pera aí Ó, tive que recuperar esse avião Ó, um aviãozinho legal aí Dessa última atualização Temos ele aqui também E o que você não tá vendo aqui Ele tá nessa opção aqui, ó Praticamente eu tenho Todos os aviões que foram lançados A Ultraleve O Kuban 800 O Alpha Z1 E o Havok Eu acho que é assim que se pronuncia Dá pra gente colocar ele aqui Ó lá, se colocar um sai o outro, né Aí não tem muita graça O hangar é muito pequeno, né Pra tudo Ó, vou colocar ele novamente Então, esses aqui são os meus aviões Vamos lá pra garagem Mostrar pra vocês os carros Bom, galera Aqui na nossa garagem bolada É três andares Acho que é trinta carros Eu falei sessenta Mas é trinta Não, é sessenta, cara É sessenta Caraca, sei lá Tô perdido Faz tanto tempo que eu não mexo nisso aqui Que eu tô meio perdido Bom, seguinte Temos aqui O... O primeiro andar, galera São só para motos Então eu vou colocar aqui em primeira pessoa Pra mostrar pra vocês As minhas motos E o último vídeo que eu fiz Que eu gravei aqui Alguns de vocês me elogiaram aí Pela maneira de customizar os veículos Então, muito obrigado aí Eu tenho um gosto Bem diferente Eu não gosto muito de Colocar muitas cores E nenhum em todos os carros Eu acho muito zoado Botar nenhum em carro Super Sei lá, não gosto Então, ó Temos aqui a nossa bate Isso aqui Olha como que ela tá A customização dela Temos aqui outra motica Eu não lembro O nome da bichinha Mas olha aí A customização dela Verde com preto Ficou legal Temos essa outra motinha aqui Que ficou ali no estilo da Da bate Mas Tá bem da hora Essa motinha aqui Bonitinha, né? Temos a rakushou drag Olha aí A customização da bicha Ficou show, né moleque? Fala aí Temos aqui a querida Chutarinha Galera, só pra avisar Isso aqui é a garagem Minha garagem do Playstation 4 Tá aqui O que eu tenho mais dinheiro Temos Essa moto aqui Que é uma moto muito ruim Muito fraca Mas Ela é customizada lá Numa Venice Então Pra deixar ela doidona Então essas aqui É no primeiro No IA Vamos aqui para o Como é que é o nome Desse lugar aqui O IB Aqui temos aquelas motocas Maneirona Que ninguém usa Mas que é bonita Que a customização É bem legal Temos essa daqui Toda enferrujada Né? Essa aqui veio na DLC Das motos Das bikers Temos essa daqui Olha só a customização Como tá da hora Esse verde com azul Ficou bem legal Temos essa outra moto aqui Que é cara pra cacete Tem essa caveira Certo? Acho que essa moto Ela veio com um especial De Halloween Do ano passado Se eu não me engano Temos aqui Esse triciclo Bem legalzinho aí também Com essa temática Dos Estados Unidos Temos essa moto aqui Que na minha opinião Entre elas É a mais legal Da bacana Da hora De bom É a mais bom De bacana De legal Eu gosto muito Dessa moto Acho ela bem da hora É uma Harley Na vida real Eu se eu tivesse grana Eu compraria uma moto Dessa Temos essa daqui Temos Temos essa moto Aqui Certo? Não tem muita variedade De moto Pra encher uma garagem Então a gente tem que colocar As que tem Pelo menos dá pra Customizar elas Bem legais Vamos aqui para O IC É o IC? Ó Temos esse triciclo É não Não é triciclo É quadriciclo Temos esse quadriciclo Temos essa moto Que eu gosto muito dela Pra fazer skill test Quando eu jogava skill test Eu sempre jogava com ela Ela é muito boa Temos essa moto aqui Que me lembra bastante Uma Falcon Eu gosto muito dessa moto Eu acho essa moto Bem da hora Tipo Quando eu estou de bobeira E vou pedir uma moto Eu sempre peço essa Galera Gosto muito dessa moto Eu acho ela da hora Temos essa moto aqui Que é uma moto Da segunda guerra mundial Parece né Pra cacete Mas ela tem Uma customização bem legal Dá pra você deixar Ela igual a moto Do Capitão América Tá ligado? Primeiro filme lá Do Capitão América Temos a Electro Que é uma moto Que tem turbo Né? Ela tem um turbozinho Não sei se vocês São dessa época aí Dessa DLC Ela deve ser bem antiga Mas ela tem um turbozinho Temos aqui A A Akuma Que é uma das melhores motos Aí é uma das motos mais rápidas Do jogo também Olha a customização dela Como eu deixei Preto fosco Com laranja E temos aqui A Rakuchou Normal né Rakuchou Rakuchou Marrom Eu busquei Essa cor aí Que Tem um Bugatti Que é dessa cor Que se eu tivesse grana Eu compraria Um marronzão Desse jeito aqui Temos esse carro aqui Que eu não lembro muito bem O nome Ele tá conversível Mas ele tá customizado Na minha opinião Bem legal Customização dele Olha aí Temos aqui O Nero Alguns nomes Eu consigo lembrar Esse Nero aqui É um modelo normal Né? Eu acho que lá em cima Tem um modelo Bolado dele Que é aquele De corrida Acho que esse aqui É o Tempesta Se eu não me engano Não Não é o Tempesta É o Reaper É o Reaper Se eu não me engano Esse aqui é o Reaper Que é um carro ruim Pra cacete Mas é bonito Temos ele aí Ó Pretão Temos o querido XF Que foi a lenda Das corridas Por muito tempo Olha aí o XFão Olha a cor que ele tá Rodinha cromada E pá Da hora né Eu acho que a Rockstar Deveria trazer mais modelos Desse carro Que o modelo desses carros Na vida real É muito da hora Mano Temos aqui O novo carro Ciclone Que é um carro elétrico Olha Já entrou aqui Na minha garagem Que é um carro novo Aí né O último que saiu Olha aí a customização Dele Combinação de vermelho Aí com Com prata É um prata chumbo Vermelho ali dentro Também Bom Esse aqui é o primeiro andar Vamos para o segundo andar Galera Ó Aqui no segundo andar Temos novos carros Então quem viu O último vídeo Que eu trouxe Da garagem Não tinha esses carros Aqui ainda Eles ocupam O lugar dos Barrelinhas Que tem Super Esse aqui é um Simbolismo Uma Ferrari É um grote Temos aqui O X80 Se vocês conhecem Tá aqui no estilo Tron Ó Eu não troco Essa roda Temos aqui O rei das corridas Ele tá Com essa cor Prata E preto Temos aqui O T20 Que é um carro Da hora também Gosto desse carro Eu deixei ele Tipo na McLaren P1 Certo Temos o Zentornão Antigão Pá cacete Tá nessa cor aí Simbolizando O veneno Que saiu só Três modelos Comemora aí O aniversário Da Lamborghini Saiu no modelo Branco Prata E vermelho Não Branco Vermelho E verde Esse aqui É o Tempesta Quadradão Esse carro Temos esse outro carro Aqui Que eu não lembro O nome dele Mas é um carro Super A galera não gosta Muito Mas tá aqui Na garagem Vamos para O último andar Que é o último andar Galera Se eu não me engano Ele Ele tem alguns carros Tipo de corrida Ó Temos esse carrinho Aqui Legalzinho Certo Temos esse outro aqui O Wagner É o Wagner Bonito também Carro novo né Então isso aqui Tá tudo atualizado Temos esse carro aqui Que já tinha Do último vídeo Né O Nero Ó Customização Do Nero Temos esses daqui Que saiu naquela DLC de corrida Ó Pra fechar aí Com os carros supers Que tem essa Customização aí De corrida Certo Então galera Vamos para O terceiro andar Beleza Lá tem os carros Que na minha opinião São os mais daoras Do jogo Velho Tipo Você não acaba usando Muito Mas Na minha opinião Questão de customização E os caramba Eles São os mais legais Então bora lá Bom Os próximos São esses daqui Ó Só os bolados São os que eu mais Admiro E mais gosto Vou tentar mostrar De uma maneira Bem rápida Tá galera Porque senão o vídeo Vai ficar muito longo Tem esse donkey Que eu acho que a Rockstar Deveria trazer mais carros Nesse estilo Só que não assim Antigão Mas com uma customização Mais nova Esse carro aqui Eu não sei Por que tá aqui Provavelmente eu acabei Colocando ele Sem querer No lugar de outro Mas provavelmente Um carro mais da hora Aqui Tem essa minivan Legalzinha Sistema de som Ó Esse sistema de som Eu já testei É funcional Esse carro aqui Eu me amarro nele Gosto dele Pra cacete Eu acho que a customização dele Ficou bem da hora Temos Essa vanzinha aqui também Que é louca Pra caramba Tem um sistema de som Ali atrás Ó Sem dúvida nenhuma As melhores customizações De carros É aquele ali galera É que infelizmente Eu andei Colocando alguns carros Aqui E eu acabei trocando Sem querer Tá ligado Mas não era pra ele Estar ali não Ó Mais customização Diferenciada aí Ó Se liga Eu vou tentar Passar rápido aqui Porque Tem mais carros Tem muito mais carros Ó Olha esse aqui Vuduzão Ó Rodinha dele Show Ó Tem esse daqui Também Eu gosto desse carro Pra caramba Acho que ele fica da hora Nesse estilo aqui Que eu deixei E tem esse todo rosinha Né Olha aí Mas ele tem uma customização Bem legal Que dá pra você Deixar ele bem diferenciado Então bora lá Para o último andar Depois a gente vai Pro Pros blindados Que tem aqueles carros Blindados E pros especiais E a gente finaliza o vídeo Ó Temos essa Porsche aqui Que simboliza uma Porsche Que é o Comet né Retro Ficou bem legal Olha a customização Que eu usei É um dos carros Que eu gosto bastante Ó Tem isso daqui Que Ele faz referência Ao carro do Do Run É Run? 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 Acho que é Run né Que é aquele japonês Que morre no Desafio Tóquio Pode ver Bem parecido Essa customização Temos Esse Que É o meu Skyline Né Dá pra você deixar ele Igual o do Brian O'Connor Mas eu deixei ele Nesse estilo aqui Ó Olha só como que ele ficou Legal Todo pretão Fosco Roda preta Ficou louco demais Esse carro Véi Na moral Temos esse carro aqui Ó Que é o Karim Sultan Eu deixei ele no estilo Rali Tá ligado É Ele lembra muito Aquele Uma lenda do Rali Que eu não lembro muito bem o nome Mas ele usava um Subaru azul Acho que esse cara até morreu E Eu deixei ele nesse estilo De Rali Mas ele Dá pra você deixar ele De outro jeito também Dá pra você deixar ele Igual um Do filme também Desafio em Tóquio E tem esse outro Carrinho aqui Que é customizado Na Benes Dá pra você Ele deixar ele Com essa customização Bem diferenciada Olha só galera Legal Ele tava rosa Mas eu deixei ele Assim nesse estilo Bom Agora eu vou mostrar pra vocês Meus carros blindados Que é os De São os carros Que veio na atualização Militar Então bora lá E aqui galera Fica os meus Blindadões Os meus veículos De guerra Tem aqui Esse caminhão Boladaço Full customizado Temos aqui Temos aqui o Picape Insurgent Também Full customizada Temos aqui O Night Shark Eu acho esse carro Muito da hora Temos aqui O Tampa Armado Eu sempre Eu sempre deixei ele Assim com essa camuflagem Verde Claro Com verde escuro Temos aqui A Karim Rebel Também Full customizada Temos o APC Aqui Que é um carro anfíbio Veículo anfíbio Da hora Pra cacete Temos aqui Esse Ardente Que tem uma metralhadorinha Ali Ele entra nessa Nessa garagem Aqui por questão De ele ter essa arma No bico Temos aqui O Batmóvel Que também é um carro Que tem míssel Metralhadora E foguete Da hora Esse buguinho aqui Bolado Que é mais um carro militar E o antigão O Insurgent Que não sei porque Não houve uma customização Pra ele Hashtag chateado Esses são os meus Veículos militares E galera Por último Vou mostrar pra vocês Aquela garagem Especial Onde fica o Rocket Volt E aí a gente Finaliza o vídeo Não estou mostrando Aqui os veículos Que fica na Pegasus Como a limusine Com torreta E outros veículos Eu tenho que parar Aqui pra dar Uma melhorada Porque Na garagem Das motos Era pra estar A moto foguete O pressor E eu tenho ela Só que está Naquela garagem Das motos Tem umas motos Repetidas lá Que é aquela garagem Dos bikers Quando você faz Aquelas missões Dos bikers E lá está O pressor Então tem uma moto Foguete sim Que é um dos veículos Mais daora Do jogo Então vamos lá Mostrar os veículos Especiais Pra vocês Por último Vou mostrar pra vocês Onde fica os veículos Especiais Será que eu tenho todos? Não lembro se eu comprei todos Mas temos aqui O Blazer O Aqua Temos aqui O Runner 2000 Se eu não me engano O nome dele Temos a Karim Que Anda na água Certo? Temos o Bicudinho Que é aquele caminhão Que sai rebocando geral Temos aqui O Rocket Voltic E o carro rampa Faltou Eu acho que eu não cheguei A comprar esses veículos Aqui ó Eu nem lembro se é aqui Que compra Na moral Eu acho que é aqui Que compra Ó Pra preencher Vou até comprar aqui Ó Esse aqui Tá lá Não tinha E esse Daqui ó Que é esse caminhão Cadê? Tá aqui É o que faltava Garagem Meio inútil né Bom pessoal Então esse é o vídeo Sempre quando sair Novos veículos Eu dou uma atualizada aí E trago pra vocês A garagem atualizada Então isso aqui São Tipo 80% dos meus veículos Faltou o opressor Que tá naquela garagem Das motos Que mais Acho que só Mano Tem uns veículos Antigos também Que eu poderia Fazer Eu tenho três apartamentos Eu poderia colocar Esses veículos antigos Esportivos clássicos Ali Mas aí dá muito trabalho Comprar Tunar E Eu O próximo vídeo Aí eu bolo direitinho Pra vocês Beleza? Então espero que vocês tenham gostado Acho que o vídeo ficou um pouquinho longo Mas quem assistiu até aqui Tamo junto Obrigado galera por assistir Até uma próxima E fui!